Essa área do Parque Teembé, no entorno do Bombril, é objeto de uma licitação da Prefeitura Municipal para a revitalização e construção de uma pista de skate. Eu acho que é só mais o skate espaço para a gurizada poder andar de skate mesmo, que como fecharam o farrezão recentemente, não faz muito tempo, a gente sente falta de algum lugar para andar de skate mesmo. Às vezes, passado de manhã, está um fedorzão lá naquela parte, porque está tudo destruído, está só lixo. Acho válido fazer uma coisa para reunir as pessoas e ter mais um lazer, mas o principal também tem que ser feito. O pessoal, os moradores também pediram bastante a questão da iluminação, que estava bem escuro. Agora foi feita uma melhora na iluminação, mas ainda acho muito abandonado. Eu acho que ainda falta, sim, bastante essa parte de lazer, umas melhorias, as quadras mesmo, de basquete. A ordem de serviço deve ser assinada ainda em fevereiro. E com isso, até metade de 2021, o serviço deve estar completo. E com isso, até metade de 2021, o serviço deve estar pronto. E com isso, até metade de 2021, quando a gente tá ligada, com isso não é um dia, e com isso não está ligado. com isso, com isso, até metade de 2021, e com isso, até metade de 2021. Obrigado.